Em Santa Cruz do Rio Pardo, depois de ter a casa paroquial furtada duas vezes pelo mesmo ladrão, um padre foi atrás do bandido e atropelou o homem na rua usando um carro da diocese de Ourinhos. O Alessandro Panvecchio conta a história. Escritório Nova Era. Acessoria contábil. Conte conosco para auxiliar sua empresa. Serviços que facilitam a sua administração financeira e de pessoal. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. E lembre-se, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda é 31 de maio. Entre em contato e tenha mais informações. O carro utilizado para atropelar um homem suspeito de furtar a Igreja São Sebastião, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado, foi encontrado pela polícia. O suspeito de dirigir o veículo é um padre da paróquia, que fugiu sem prestar socorro. O atropelamento aconteceu na noite de sábado e foi registrado por uma câmera de segurança. A diocese de Ourinhos, responsável pela igreja na cidade, informou que Frei Gustavo Trindade dos Santos, de 37 anos, foi afastado de suas funções religiosas e se encontra disponível para livremente cooperar com a justiça. O caso é investigado como tentativa de homicídio e omissão de socorro, uma vez que o padre fugiu do local sem socorrer a vítima. Apesar da tipificação, não há pedido de prisão contra o padre. O homem atropelado furtou a casa paroquial da Igreja São Sebastião, arrombando uma das janelas. Ele fugiu do local, levando três moletons e uma camiseta. O suspeito do furto foi perseguido e atropelado na Avenida Tiradentes, pelo carro que pertence à Diocese de Ourinhos. Segundo a polícia, além de bater no portão, o motorista ainda atingiu um outro veículo que estava estacionado no local. O carro foi apreendido e deve passar por perícia. O Frei é esperado na delegacia para prestar depoimento. O homem que foi atropelado seguia internado na UTI da Santa Casa do município até a manhã de hoje. Ele passará por audiência de custódia assim que sair do hospital.